Nesse vídeo eu vou te mostrar o único cupom de desconto que ainda está ativo na plataforma da Shein para esse mês de junho. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui em um pleno sábado de manhã, às 7 horas da manhã, gravando esse vídeo para vocês porque a notícia é quente. Na verdade, eu tinha gravado esse vídeo para vocês numa 5 e pouco da manhã, mas o vídeo do meu, ele não salvou e por isso eu estou refazendo esse vídeo para vocês, porque ontem à noite uma moça comentou em um dos meus vídeos aqui do canal que ela havia encontrado um cupom de desconto para as lojas nacionais. Depois de muita procura e muita dor de cabeça, descobrimos um cupom de desconto para as lojas nacionais da Shein. O achado foi de uma moça que comentou em um dos meus vídeos aqui do canal, o nome dela é Luzineia. Luzineia, muito obrigada, você não tem ideia do quanto a gente estava frito em busca desse cupom. Bom, muito obrigada, eu não agradeço só a mim, mas também a todos que amam comprar na Shein, a todos os amantes da Shein. Você não tem ideia do quanto você nos ajudou. O cupom de desconto, pessoal, ele dá 15% de desconto para as compras acima de 200 reais e a validade desse cupom é só até o dia 30 desse mês de junho. Mas aqui fica uma dica muito importante. Se você precisa comprar alguma coisa das lojas nacionais da Shein, corre para usar esse cupom o mais rápido possível. Porque pode ser que ele saia da plataforma antes mesmo de expirar, antes mesmo de chegar na validade do cupom. Porque tem vários cupons de desconto para as lojas nacionais da Shein que expiraram antes mesmo de acabar a validade. Então corre para usar esse cupom o mais rápido possível, antes que ele saia da plataforma, antes que ele não fique mais ativo, beleza? No dia 30 de junho ele vai expirar às meio-dia e 59. Então você tem até um pouco antes das meio-dia e 59 para você fazer as suas compras. Mas como eu falei para vocês, usa esse cupom o mais rápido possível. Já compra tudo que você precisa comprar das lojas nacionais, porque não se sabe quando vai surgir um outro cupom de desconto para as lojas nacionais, beleza? Bom, mas antes da gente continuar esse vídeo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Gente, toda semana tem dicas de cupom de desconto, cupom de frete grátis, dicas de compra. São dicas que você não pode perder para você economizar nas suas compras. Então se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Agora bora para o meu celular que eu vou mostrar para vocês. Aqui no aplicativo da Shein, você vai escolher todos os produtos que você vai comprar das lojas nacionais e vai adicionar no carrinho. Depois você vai clicar aqui no carrinho. E aqui você vai selecionar todos os produtos que você vai comprar das lojas nacionais, tá? Os meus produtos já estão selecionados. Aqui um ponto muito importante é que para o cupom de desconto funcionar, você precisa atingir o valor mínimo de compra de 200 reais, beleza? Se ele assinou, você vai clicar aqui em finalizar. Aqui você vai procurar a opção de aplicar cupom. Você clica. E aqui, pessoal, um ponto muito importante é que não é necessário você escrever tudo em letra maiúscula ou em letra minúscula, tá? Você pode escrever tanto em letra maiúscula ou minúscula, que você vai conseguir selecionar o cupom tranquilamente, tá? E aqui nesse campo, você vai colocar B. Lembrando que eu vou deixar o nome desse cupom aí na tela para vocês, tá? BRTT2315. Esse é o nome do cupom, ó. BRTT2315. E depois você clica aqui em aplicar. Cupom de 15% aplicado com sucesso, ó. Menos 15% para pedidos acima de 200 reais. Código BRTT2315. Requisitos de cupom atendidos. A gente vai economizar 30 reais e 65. Esses cupons de porcentagem, como eu falei para vocês, quanto maior o valor da sua compra, maior o valor do seu desconto. Se a sua compra ultrapassar 200 reais, você vai ter aí um valor bem maior de desconto do que se você for comprar 200 reais em exato. Já aproveita, a gente corre para usar esse cupom antes que ele saia do ar. Porque, às vezes, antes mesmo de expirar, ele já sai do ar aí, ele já sai da plataforma da Agen. Então, aqui eu estou economizando 30 reais e 65. Depois de aplicado o cupom, você vai clicar aqui em continuar. Se você não selecionou o seu método de pagamento, você seleciona, tá? E depois você clica aqui em continuar o pagamento e finaliza a sua compra, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se você sabe de algum cupom de desconto para as lojas nacionais, deixa aí nos comentários que eu vou trazer um vídeo aí com o seu cupom de desconto, ok? Vai ajudar muito o pessoal, vai me ajudar, vai ajudar todo mundo. Então, deixa aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários também que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho